Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai buscar aqui o level 47. Tô começando hoje na quinta-feira, 11h20 da manhã. A gente tem essas três etapas pra fazer. A tarefa completa são os platinas, que a gente já tinha, completou automaticamente. Então a gente tem aqui que vem ser 30 raids. Pode ser raid de qualquer nível, usando um time de Pokémon diferente. Ou seja, é só montar o timezinho de seis ali que não tenha nenhum repetido. Só isso. E fazer 30 raids de boa. A gente tem que vencer uma raid de três estrelas, usando Pokémon de 1500 de CP. Também não é difícil. Então essas duas aqui é só ir fazendo. Agora por que eu tô saindo 11h20 da manhã e não sair cedinho? Porque por mais que eu faça as raids hoje, eu não tenho Candy o suficiente pra levar três Pokémons pro level máximo, ou seja, pro level 50. Precisa ter 296 Candy XL do Pokémon. Ou precisa ter 29 mil Candy normal pra converter pra XL. Inclusive, olha aí, o que eu tô mais perto era esse Widow que vocês estão vendo que eu converti todas as Candys que eu tinha pra Candy XL dele. Porém, vocês viram ainda que ficou bem longe, né? Ficou bem longinho aí, não tá fácil conseguir aí as Candys. Então a gente vai ter que farmar bastante, certo? Mas começamos muito bem porque ontem à noite, olha o que veio no incenso, rapaziada. No incenso. Olha aqui. No incenção veio aí o coelho 100%. Já evoluí, já levei pra 1500, perto de 1500 CP. Já pus segundo golpe. E, pô, da hora. Vou usar ele no PVP. Aliás, já devo ter postado vídeo com ele aí, né? Então, vamos lá. Vou sair agora. Vamos ver que raid que tem aqui. Porque sempre que eu quero fazer raid, não tem, né? Vamos ver. Vamos fazer tudo. Tudo que der a fazer, a gente faz. Vambora. Vê o que que vira. Partiu em busca do 47. Aí, pessoal, a primeira raid que eu vou fazer aqui é um Klink. O Klink é metal, né? Apanha de fogo e sei lá mais o quê. Eu nunca decoro essas coisas. Mas aqui tá sugerindo terra e lutador. O que que a gente tem que fazer, então? A gente tem que montar um time no qual não tenha pokémons repetidos. Então a gente pode pôr aqui, ó. Deixa o Hyperion. Pode deixar o Groudon. Aí a gente pode pôr um Moltres. Podemos pôr... Sei lá, um Magmortar. Não vai usar mesmo aí, pronto, ó. Tá vendo? Não tem nenhum repetido. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis ou seis diferentes. É isso que quer dizer aquela primeira missão de fazer 30 raids com pokémons de espécies diferentes. É você não ter nenhum igual no time, certo? Então é só eu fazer o Klink com esses daqui. Por mais que eu só use um, por mais que só o Hyperion já mate ele, o importante é não ter nenhum igual no time e aí conta pra missão, beleza? É bem simples. E agora a gente vai fazendo algumas raids aí e vai conversando algumas coisas. Vamos aqui pro segundo Klink. Outra coisa. Duas coisas. Caio, o Weedle era o que você mais tinha, Candy? Não. Eu tenho alguns pokémons com 7 mil Candy, quase 8 mil Candy. Mas por que do Weedle eu fiz isso? Porque a gente tem que investir nos pokémons que a gente tem mais Candy XL. Não importa ter mais Candy normal, você tem pouca XL, a não ser que as normais sejam suficientes. Então Candy normal eu precisaria de 29 mil. Nenhum eu tenho isso. O que eu mais tenho chegaria perto de 8 mil. Então eu tenho que investir no que tenha mais XL e o Weedle é um deles, por isso que eu fiz isso. E segunda coisa. Caio, por que você fez isso? Não é melhor farmar Candy XL em vez de transformar as Candy normais e tudo mais? Mas é que é o seguinte pessoal, eu já tenho uma Bidrill antigamente instalada, né? Era uma Bidrill level 40. Tenho uma Kakuna level 40, tenho um Weedle level 40, que eu tinha o PAD os 3. Tenho Bidrill pro PVP, tenho Bidrill com segundo golpe. Ou seja, tudo que eu tinha que fazer com Candy de Weedle eu já fiz. Então não tem outra coisa que eu possa um dia querer usar Candy normal de Weedle. Então já foi a utilidade dessa Candy. Então por isso, já não tem mais problema nenhum pra mim transformar em Candy XL, entendeu? Alguns Pokémons, eu ainda vou precisar da Candy normal. Aí sim eu não transformei em XL ainda porque pode ser útil. Mas nesse caso deles, já foi o que eu tinha que fazer, entendeu? Então, na verdade, agora que eu vou mesmo assim sair pra andar e ir atrás de Raid e do Farm. Porque aquela hora eu tava ainda na fisioterapia. Porém, aproveitei bem o caminho. Fiz 7 Raid já naquela ida. Então, show de bola. Vamos continuar aqui agora. Temos aqui, ó. Vou tentar fazer todas, né? Mas não é todas que vai dar time. Mas tudo que for possível fazer sozinho, pelo menos, a gente já faz. E farmar, pessoal. Precisamos de muita Candy. Tem que farmar tudo, Candy de tudo. Tem que correr atrás, não tem jeito. Pessoal, vou fechar aqui a quinta-feira porque, ó. Mas vai cair um pé d'água, fi. Como eu disse pra vocês, então. Não tô correndo tanto atrás de todas, quanto é Raid, em tudo quanto é lugar. Porque eu não vou ter Candy mesmo pra fazer os três lá. Então não tem por que correr, né? Então só fiz as Raids que eu encontrei aqui no centro, que deu 14. Me falta 16. Certo? Dei uma boa farmada. Tá aparecendo bastante o Idol. Ele, com certeza, vai ser um dos primeiros aí que eu vou estar fazendo o level 50. Amanhã, sexta-feira, eu não consigo jogar muito. Então eu acredito que a minha saída mesmo vai ser o dia da comunidade. Porque o dia da comunidade vai ter muito spawn de coisas iguais. Inclusive uma delas, o Idol. Então acredito eu que eu vou, pelo menos, tentar fechar esse vídeo aí no sábado e no domingo. Certo? Por hoje é aqui quinta-feira, então. Então, fechamos, fechamos entre aspas, né? Em casa eu dou mais uma jogada, eu estouro incenso e ver o que que vem. Pessoal, eu tinha encerrado a quinta-feira, mas agora à noite a Niantic soltou um evento aí que eu não sabia se já tinha avisado do Hooper, mas, mano, tá spawnando em tudo quanto é lugar 500 milhão de Hooper. E, tipo assim, não tem maneira melhor da gente conseguir levar um Pokémon pro level 50 se não essa, de ter um monte dele pra gente farmar adoidado e pegar bastante Candy XL. Eu tinha só 40 Candy XL dele e eu já tô aqui agora, ó, só no incenso em casa, que inclusive o incenso tá 3 horas, 76 Candies. Então eu vou dar uma volta por aí, farmando o Hooper, e aí depois eu vejo quantas que eu consegui só hoje aqui na quinta-noite. Mano, olha isso, velho. Olha isso. Pessoal, acabei de entrar em casa, não sei quanto tempo eu fiz, não lembro, acho que foi uma hora e pouquinho. É... Pra vocês terem uma noção do quanto tá bom, fui pra 271 Candy GG, fora Candies normais, que eu já tinha transformado em GG também, tava quase sem nada. Pra vocês terem uma noção do quanto que tá dando bom. E olhem esses números pra vocês verem também, pra vocês terem uma noção do quanto eu tenho azar com o Shiny. Porque não brilhou nenhum! Os caras tão jogando 10 minutos, pegando 2, 3. Eu peguei trocentos aqui, não brilhou nenhum. Vocês verem como eu tenho azar com o Shiny. Pessoal, ontem à noite eu fiz aqui, ó, a Candy XL suficiente pra já levar um Quagsire pro talo, beleza? Então, um que a gente não contava muito, né? Eu tinha 40 Candy XL dele. Eu falei, pô, o Wooper seria uma boa, não contava com essa, mas veio esse eventão aí, ajudou muita gente nesse level. Então aqui, ó, 298 Candy XL, são 296 que precisa. Então já tenho aqui Candy pra levar um pro talo. E eu vou sair agora, ó, são 9 da manhã, pra fazer mais Candy XL o suficiente pra levar um Wooper também. E aí você me fala assim, Caio, mas você vai talar um Quagsire e um Wooper. Rapaziada, eu talo até Bubassauro. Eu talo até Caterpie, pessoal. Caterpie, Metapode, Weedle, Kakuna. Eu sou, assim, loucão mesmo assim. Eu gosto de talar e talando as familhinhas. Então já faz parte da minha meta. Não tem porquê não talar também um Quagsire e um Wooper. Então, ó, eu tenho aqui. Esse daqui ainda precisa levar pro level 40 e depois talar também. Mas eu acredito que vai dar. Então a gente vai sair agora pra farmar mais bastante o Wooper na parte da manhã, porque à tarde eu não consigo jogar muito. E aí a gente já tem aí dois pra levar pro talo, que é o Quagsire e o Wooper fechar a familhinha level 50. Aí vai faltar só mais um, que pode ser o Weedle que a gente pode completar amanhã no dia da comunidade. Pessoal, então bora já fazer aqui o nosso primeiro, porque aí eu já gasto as Candy, já sei quantos que eu vou ter que arrumar pro próximo, porque eu sou ruim de conta, eu não quero ter que ficar fazendo isso. Então aí, ó, vamos levar. Vai gastar um bom bocado aí de Dust e os doces dele, né? Beleza. Quagsirezão. Tá lá do meu leão. Cada level 50, coisa linda. Já podemos trocar aqui, ó. Nosso primeiro Pokémon do level 50, Quagsire. Já contou aqui na missão que vocês viram. Faltam dois agora. E terminar as raids também, né? Tem que acabar as raids também, senão não tem jeito. Não é só estar lá, não. Tamo que acabar aqui, ó. Mas faltam só 13 raids, que dá pra fazer hoje de boa, pessoal. Bora lá. Pessoal, essa aqui é a missão que eu tinha que fazer. Uma raid nível 3, com Pokémons até 1500 de CP. Então vocês viram ali que eu fiz um timezinho de 1500, com Pokémons ali que batem no Maruaki, né? Um pouquinho counter. Porém, Pokémons fracos. Então, pra facilitar, o que eu fiz? Falei, vou fazer a raid com alguém, né? Aí já ajuda bastante. Então o Victor me chamou pra fazer esse Maruaki aí. Um abraço, Victor. E a gente fez aí em dois, mas basicamente ele que matou, né? Eu só completei o time ali. Mas cumpri a missão, a missão fácil. Aproveitando, pessoal, esse momento da raid aqui, pra mim falar uma parada. Vocês estão acompanhando a raid aí, né? Tô acompanhando o tempo da raid aqui pra ver quantos que eu posso falar. Quinta-feira à noite saiu o evento do Hooper. Vocês viram que o spawn tava absurdo. A gente, em menos de duas horas, menos de duas horas, eu fiz as 296 Candy XL pra estar lá o Coaxire. Por que que eu já fiquei meio desesperado de sair na quinta? Porque eu sei que tudo que a Niantic lança, depois ela diminui bastante. E foi assim ontem no sábado. Ontem no sábado pela manhã, vocês viram que eu saí. Joguei também à tarde. E eu precisei do dia inteirinho até a noite pra conseguir as 296 Candy XL pra estar lá o Hooper. Porque por mais que tinha o Hooper em todo lugar, o spawn diminuiu bastante, pessoal. Diminuiu muito. Então, tudo que lança é bastante hora que lançou. Depois diminuiu legal. Mas, enfim, ontem no sábado a gente conseguiu fechar as 296 Candy XL do Hooper. Beleza? E deu certo. Desculpa, pessoal. Falei errado. Ontem sexta, né? Lançou o Hooper na quinta-noite. Ontem sexta. Diminuiu um pouco e tal. Então, hoje aqui, sábado, dia da comunidade. A gente precisa, ó. Só mostrar pra vocês. Fiz as 30 raids com pokémons únicos. Fiz a raid nível 3 com pokémon de 1500. E já tinha as platinas. Falta, então, tá lá dois pokémon. Bom, a gente já talou o Quagsire. A gente vai talar aqui agora o Hooper. Novamente dizendo, tá? Talar o pokémon 100% faz parte da minha meta no jogo desde sempre. Então, não é surpresa. Agora não tô fazendo uma coisa que eu não faria. Então, aqui, ó. Com as candies normais. Beleza? Show. E aqui, com as candies XL que a gente conseguiu. 296 candies. Tá lá o Hooper no talo. Meu segundo pokémon level 50, pessoal. Vamos por aqui, ó. Level 50. Quagsire e o Hooper. Familinha, level 50. Coisa linda. Agora, a gente precisa de mais um pra passar pra esse level 47. E esse um vai ser quem? Quem a gente conseguir hoje? Eu vou farmar legal hoje aqui no dia da comunidade. E o primeiro que eu conseguir 296 candies XL vai ele. Acredito eu que seja o ídolo. Vou até dar uma ênfase maior nele. Quer ver? Vou até pegar esses daqui pra vocês verem quantas candies eu tô. Eu tô com 170 candies XL dele. Vai me faltar 126, né? É isso. Eu não sou muito bom em matemática. Uma coisa que eu percebi, não sei se vocês sabem. Pokémon mais cpesudo. Dá candy XL mais fácil. Quem tá com música? Ó, esse daqui tá vendo? Ele é cpesudão. Ele deu uma candy XL. Às vezes, quando você transfere, já vem mais uma. No caso desse, não deu. Mas, enfim. Hoje vai ser correr atrás disso. Torcer pra gente conseguir aí fechar o nosso terceiro. Bora lá. Vou largar o carro em casa. Vou sair pra andar pelo centro. E a gente já começa aqui às 11 horas. Bora lá. Pronto, pessoal. Acabei agora às 5 horas da tarde, rapaziada. Já tá rolando o dia da comodidade e tudo mais. Acabou nesse momento de dar 296 candies XL. Não gastei aquelas que eu posso usar em qualquer um, né? Foi só no farm mesmo. Então, bora lá, pessoal. Agora é a hora. Deixa eu ver onde eu vou deixar essa câmera pra mim tirar o print, né? Ah, vai pro colo mesmo fazer o quê? Então, ó. Pedril do level 40 vai agora pro level 50. 2087. Pedril do Zona top. Show de bola. Coisa linda. Agora eu vou pôr a câmera aqui, ó. Vou pôr a câmera aqui que eu vou printar. Vamos lá? Vem. Ah, moleque! Boa. Deixa eu pegar ela de volta aqui. Aí, foi. Level 47, rapaziada. Pegamos. Vamos que vamos, time. Vamos que vamos, time. Show de bola, rapaziada. Show de bola. Agora a gente vem pro level 48 só daqui 8 semanas. É isso, né? Se eu não tô enganado aqui, ó. Caminha 25 km em uma semana, 8 vezes. Então, tem que andar 25 km uma semana, 25 km a outra, 25 km a outra, 8 semanas. Certo? Então, a maratona 50 vai ter um intervalo agora. Paramos aqui no 47. E daqui 8 semanas a gente volta com o level 48. Inclusive, entre hoje e amanhã, eu vou andar esses 25. Porque aí, segunda-feira, eu já devo contar um aqui. Coisa linda. E aí, vai faltar mais 7. Vai faltar mais 7. Beleza? Então, rapaziada, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu, é nóis. Tamo junto. Level 47. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Até mais. É nóis. E fui. E vou fazer live agora. Vambora.